Música 25º Campeonato Brasileiro Interclubes, vou conversar agora com o Gabriel aqui, campeão, peso absoluto né Gabriel? Da Caveirinha Family, você é daqui de Belo Horizonte? Sim, sim, BH Tá feliz aí pelos dois títulos? Pô, muito contente, fiz oito lutas aí, consegui finalizar todas graças a Deus e é isso, bola pra frente agora e focar nos próximos Uma coisa rara né, pela primeira vez o Caveirinha aqui né cara, o Caveirinha mora nos Estados Unidos, na Havaí e deu sorte que ele veio pro UFC em Brasília, lutou lá no Rio de Janeiro e veio assistir vocês aqui Com certeza, a moral que o Caveira dá pra gente, que mesmo ele estando lá no Hawaii e tudo, ele sempre tá ligado, sempre tá conversando com o Fábio, procurando a galera, é um cara que eu admiro muito E foi um orgulho hoje enorme ter ele no córner, ele e o Fábio que eu sabia que o resultado ia ser satisfatório Você tá focando em qual evento agora, qual evento seu dos sonhos? Pois é, nos meus planos agora eu quero lutar o Mundial ano que vem na Califórnia e se Deus der, vamos ver se sai dos planos né Chegar nos Estados Unidos, ganhar lá, o Caveirinha tá me falando que agora na tua faixa lá os gringos tão rebentando Então com certeza, mas bora lá, o Jiu Jitsu é brasileiro e cai pra dentro deles né Quer agradecer algum patrocinador? Eu gostaria de agradecer ao meu preparador físico André Abrantes que vem fazendo um trabalho muito pesado, muito puxado que vem dando resultado Meu nutricionista Bruce Veloso que também tá me deixando sempre no pump e Iron Hand e a Elementos do Corpo Falou então cara, obrigado aí, parabéns pelos títulos aí Paulo Jesus, 25º Campeonato Brasileiro Interclube, diretamente aqui do Ginásio do Mineirinho Belo Horizonte, Minas Gerais, o evento já acabou aí ó A galera já tá desmontando tudo já meu irmão Valeu, tchau